Clamor pela nação e pelas famílias angolanas. Um evento que vem mudar a história da sua vida. Tudo este a ser preparado. Para o evento de domingo, nós estamos aqui a colocar as grades como separador para passagem de carros, de viaturas. Estamos a colocar as grades também para a separação, nesse caso da população. Estamos aqui a organizar o espaço, graças a Deus está a correr tudo bem. Estamos a ter um bom progresso, acredito que domingo será uma benção. Graças a Deus os preparativos para este domingo estão a ser preparados de uma forma muito cuidadosa. E toda essa segurança que é para assegurar o povo que vai estar participando desse evento. Então é só o povo chegar no dia 9, vai encontrar tudo preparado, sem trabalho algum, sem defeito algum. Venha e receba a benção que precisas em todas as áreas de sua vida. No maior evento do mês de abril. Clamor pela nação e pelas famílias angolanas. Domingo, 9 de abril, às 9 horas da manhã, no terreno do Talatona, em Luanda. Igreja Universal do Reino de Deus. Há 31 anos, em Angola. Legenda Adriana Zanotto